A vítima transitava em seu veículo no centro da cidade. Ao parar em um semáforo localizado no cruzamento das ruas Rui Barbosa com a Avenida Goiás, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. O garupa armado exigiu que a vítima entregasse o envelope, que possuía uma quantia de aproximadamente 34 mil reais. Para intimidar, o assaltante ainda efetuou um disparo de arma de fogo para o alto. A polícia militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Olha, a vítima foi seguida pelos indivíduos desde o seu local até onde foi assaltada. Ele desceu no centro da cidade, tentando sair dos indivíduos, ficou seguida com uma moto e no semáforo da Rui Barbosa com a Goiás, não pôde passar porque tinha um veículo na frente dele. Eles pararam no semáforo e o indivíduo abordou naquele local, chegando a dar um disparo. Na hora que ele parou o veículo, o indivíduo batia a arma no vidro do carro, mandando ele abrir. Ele baixou o vidro, o indivíduo deu um disparo, ele desceu do veículo e entregou o malote. Não teve como ele escapar. Já sabe aproximadamente quanto que tinha nesse malote? Não, tinha valorzinho em espécie e cheques, porém a gente não sabe valores. Quando ele deparou com os indivíduos, ele tentou sair fora deles e eles seguindo o mesmo, foi até que cometeu o assalto. Então hoje já foi dois. E essa pessoa que roubou ele, que estava nessa motocicleta, já sabe quem que seria essas pessoas? Não, até o momento não. A gente está levantando alguns endereços aí, porque foi tirada a placa da moto, né? Então a gente já tem mais ou menos algumas pistas aí para passar para o delegado. Todas as viaturas empenhadas, né? Identifica esses criminosos? Sim, as viaturas de rua, viatura especializada, tudo está no empenho aí. E até o nosso serviço de inteligência já está no encalço dos indivíduos. No cruzamento, possui câmeras de monitoramento, que irão ajudar a polícia a identificar os criminosos. Com certeza, essas câmeras vêm ajudando bastante o serviço da segurança pública aqui em Jatai. E a mesma já está sendo visualizada lá. Alguns indivíduos estão sendo já procurados por ser pego nas câmeras de monitoramento hoje.